Fala galera, beleza? Aqui que falo com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí as minhas 5 duplas de guerra para o KvK do 2218 Primeira guerra nossa vai ser sexta-feira, essa sexta-feira agora, dia 2, tá bom? E lógico que a gente vai ter vídeo, né? Provavelmente a guerra vai durar bastante tempo Então, à noite a gente tem vídeo, a passagem abre às meio-dia, eu acho Meio-dia, meio-dia e quarenta por aí, mas a live só vai acontecer à noite, beleza? A partir das 5 horas da tarde, 5 e pouquinho eu tô abrindo live Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tá indo pra guerra com as minhas marchas E a gente vai aproveitar também e participar do evento aí, Desejo do Coração Então antes de mais nada, eu já peço que você deixe seu like Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra sempre tiver um vídeo novo, você ficar sabendo Bora lá comigo pra mais um vídeo Seguinte rapaziada, nesse KVK eu finalmente consegui fechar o meu kit principal de acessórios lendários Nas minhas marchas Eu pretendo ainda no futuro conseguir a quinta forja tanto do anel quanto do chifre Porque se eu fizer mais uma forja de cada um deles, eu consigo obter a especialização Já que a quinta é garantida, eu fiz quatro de cada e não veio especialização Então a quinta é garantida, é 100% de certeza que vai vir de ambos Porém não é o meu foco pra agora O que eu pretendo fazer é começar a evoluir os níveis icônicos dos meus equipamentos A minha infantaria principal, ela tá indo com essa marcha aqui Eu pretendo colocar esse conjunto no Guan Yu com o Cipião mesmo Por quê? Porque o Liu Che, ele já é um comandante que tá muito forte Um dos comandantes mais fortes atualmente que a gente tem no jogo E eu acho que se eu coloco o meu principal conjunto nele Fica muito desequilibrado a quantidade de kills das duplas Então eu acho que é melhor eu separar Colocar o melhor conjunto na minha dupla mais fraca Que seria o Guan Yu com o Cipião E colocar o conjunto secundário no Liu Che Já que ele é um comandante bem mais forte Então meu Liu Che, ele vai com esse conjunto aqui secundário Provavelmente, provavelmente Eu dei uma ajustada nos acessórios, tá? Provavelmente deu uma ajustada nos acessórios Mas o conjunto em si, que é o do Império Eterno Não vai mudar Vai ser esse daí que tá indo no Liu Che Eu não vou conseguir colocar icônico agora Nas peças que estão faltando nível 1 Porque eu tô juntando as pedrinhas icônicas Pra evoluir os níveis icônicos de conjunto principal Então não tem como eu colocar nesse momento O primeiro nível icônico dos outros equipamentos Já a minha cavalaria, ela funciona bem parecido Eu tenho um conjunto principal e um conjunto secundário Meu conjunto principal é esse aqui que tá no Neves Beleza, que ele vai completinho, todo icônico também Nível 1, Chifre, Anel da Perdição E eu tenho esse secundário que vai no Xiang Yu Que ainda tá faltando alguns níveis icônicos Por que que eu não troco com o do Neves Já que o Xiang Yu seria uma marcha mais fraca Porque a quantidade de saúde que vai ter em ambos aqui Vai ser muito semelhante Vai ser igual na verdade Porque eu tô utilizando os mesmos equipamentos Que dão saúde tanto nele quanto no Neves A diferença tá nos níveis icônicos, né? Então os atributos base da tropa Elas serão menos aqui no Xiang Yu Já que ele tá sem alguns níveis icônicos Porém eu não vejo necessidade de mudar Pra colocar o conjunto secundário no Neves Acho que eu vou deixar o conjunto principal nele mesmo E vai funcionar assim por enquanto Tá certo? É... Um adendo aqui Não Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente Quando eu tiver mostrando as duplas E... Pra finalizar os equipamentos A minha arquearia Ela tá indo com esse conjunto principal aqui Muita gente me pergunta Gandak, por que que você não fez As seis peças do sopro do dragão? Eu não fiz as seis peças do sopro do dragão Porque para o open field Eu prefiro saúde Tá bom? Para o open field eu prefiro saúde Então eu tô colocando aqui A calça Eu tô colocando A bota com saúde Futuramente Não agora Mas lá pra frente mesmo Eu pretendo trocar O peitoral e a luva também Mas não nesse momento Pretendo colocar o Via Láctea Pretendo colocar a luva Da... Da liderança Que vai me dar defesa Tá? Para tá substituindo esse ataque Mas agora não Não vejo necessidade Vou deixar assim por enquanto É... Como eu já tinha Tanto o peitoral Como a luva Já forjadas Eu tive que deixá-las E terminar O que eu não tinha ainda, né? O que estava épico ainda Mas O peitoral e a luva Já estavam forjadas Antes De ter essa noção Que O conjunto de liderança Iria vir com tanta saúde Em determinados equipamentos Então A gente fez aí O que era possível É... O que estava ao nosso alcance Beleza? É... E aí A galera ontem na live Do... William Wallace Estava perguntando Se eu iria utilizá-lo Em guerra já E não Eu não vou utilizar em guerra A princípio A minha formação de guerra É... Basicamente Essa daqui Só tem uma alteração Que... É... Também Colocar o Xiang E o William Aqui, ó Então Essa daqui É a minha formação De batalha Por enquanto Eu vou utilizar O Zugliang com o Hermann O Guan Yu com o Cipião O Liu Chi com o Alex O Nevsky com a Joana E o Xiang Yu com o William Mas Gandak Por que você vai continuar Utilizando o Alexandre Já que o William Wallace saiu? Porque eu vou fazer As três rodas da fortuna Do William Wallace Depois das três rodas Da fortuna Quando eu economizar Uma certa quantidade De estátuas Lá na roda Eu vou E termino de maximizar ele Mas por enquanto Não vou Não vou maximizar de cara E o Xiang A ideia Era estar utilizando Aqui o Hulk Bing Eu iria fazer O Hulk Bing E o William Wallace De uma vez só É... Ou... Na verdade Eu iria fazer O Hulk Bing De uma... De vez Desbloqueei Maximizei E o William Wallace Depois das três rodas Então nessa zona Era pra mim Estar utilizando o Hulk Bing Mas eu esqueci De desbloquear o Hulk Bing E não vou conseguir usar Nem na zona 5 Nem na zona 6 Só vou conseguir utilizar Muito provavelmente Na terra do rei Porque... Está vindo... Está agora a roda Da fortuna de liderança A próxima é de cavalaria Então eu acho que Até a terra do rei Eu consigo liberar O Hulk Bing Tá? Mas... Infelizmente eu esqueci E vou ter que continuar Utilizando aí o Shang Yu Pelo menos Nessas zonas iniciais Do KVK Beleza? Bom Pra gente finalizar o vídeo Vamos jogar aqui No desejo do coração Esse evento aqui É sensacional Eu gosto muito desse evento É... Eu... Eu tava torcendo Pra que o Hulk Bing Aparecesse aqui Mas eles ainda Não adicionaram É um comandante muito novo Pra eles adicionarem aqui É... Então... O que é que eu Costumo escolher Aqui, tá? Eu costumo escolher O Trajano E o Constantino Porque... Estão comandantes bons No desfiladeiro Por exemplo E... Eu não tenho eles ainda Então eu costumo Pegar os dois Porque eu vou evoluindo Aos pouquinhos Em eventos gratuitos O Nabuco Eu já tenho Algumas habilidades dele Evoluídas Então eu continuo pegando Pra talvez tentar Até maximizar ele Tá? E o Atila E o Takeda Pra começar A pegar Algumas missões Aqui, ó De conquista, tá? Na parte de... Eu acho que é... Deixa eu ver Se é pioneiro, cara É... Aqui em pioneiro Ele pede pra gente Desbloquear Algumas habilidades De comandantes E o Atila E o Takeda É um deles Eles pedem pra você Ter missão Que pede pra você Desbloquear A primeira habilidade Até o nível 5 Conseguir evoluir Até o nível 5 Então eu tô fazendo Isso aqui com eles Tá? Vamos lá Eu vou jogar a gratuita E a gente aproveita E já faz a missão Da mina de cristal também E pra quem não sabe A missão da mina de cristal Pede pra você Gastar 200 chaves De soberano Tá? Então vamos gastar As 200 chaves aqui Vamos lá Olha Isso é venta sensacional Já consegui Num Nabuco Um Trajano Um Costetino E um Takeda Mais um Você tem a oportunidade Também de pegar 10 estátuas De uma vez só Tá? É... Lógico que a probabilidade É bem menor Mas você consegue Eu já consegui Algumas vezes Vamos lá Takeda Nabuco Ok Nabuco Constantino Da queda Átila Trajano Vem um de cada Dessa vez Constantino Vários Constantino Olha 10 do Trajano Rapaziada Vamos que vamos 10 do Trajano Constantino Átila Trajano Átila Trajano Costetino Costetino 10 do Costetino Simbora Deixa Deixa eu evoluir Aqui um pouquinho Eles Eu quero até ver Se eu já posso mudar Do At Do Takeda Ah não O Takeda Tá com a terceira Ainda O At O At Também Então ainda falta Bastante Pro Takeda Posso deixar ele lá Costetino A gente já colocou A primeira no 5 Boa É... Quem é o outro É o Trajano Né? O Trajano Já tá com a primeira No 5 Então as próximas As próximas estátuas São para Desbloquear As seguintes Né? E o Nabuco Nabuco tá 5, 5, 2, 1 Então tem bastante estátuas Ainda pra ganhar Pra poder Evoluir ele Beleza Vamos continuar lá Ah, acabei minhas chances do dia Só amanhã agora Rapaziada Pô, pensei que eu ia conseguir Fazer tudo aqui No vídeo pra vocês Mas não consegui Amanhã Eu termino aqui de jogar Infelizmente vocês não vão ver Porque o vídeo vai ser postado hoje Mas é isso rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau